E aí galera do YouTube, e aí galera do Camargo Pumacel, galera vou ensinar você aí o que você tem que fazer se a caça ou sei lá não estiver ligando mais, você tá utilizando, de repente ele desligou e não liga mais, cara, vou ensinar você aí o que você deve fazer agora, antes de levar na assistência, cara, tenta esse procedimento primeiro aí, antes de você levar no técnico, possa ser bem simples, você nem precisa levar no conceito, né, cara, eu tô aqui com A01 Core, cara, esse procedimento vai ser com A01 Core, mas serve pra outros aparelhos também, tem muito vídeo no meu canal aí, ensinando aí com vários outros modelos, né, se acaso você tiver alguma dúvida aí, se ela não for desse, ou algum outro, tá com defeito, deixa nos comentários aí embaixo, então vai no Instagram, me segue no Instagram lá, conversa comigo via direct, e bora lá, bom, cara, eu tô com ele aqui, é, o que você vai fazer, galera, você vai botar no carregador, deixa eu pegar um carregador dele aqui, deixa eu pegar aqui, galera, pega esse aqui mesmo, e esse carregador aqui mesmo, você vai colocar o seu carregador, deixa eu perceber, não tá dando sinal de nada aí, galera, espera, não deu sinal de nada, o que é que você vai fazer, galera, vocês vão segurar o botão de volume menos e a tecla de ligar aí mais ou menos por 10 a 15 segundos, tem a parte que tem mais tempo, então vocês vão segurar aí até ele acender, se acaso você acender, né, cara, segura o botão de volume menos e tecla de ligar, galera, aí, segura aí, vamos ver se isso aqui vai dar certo, é mais ou menos de 10 a 15 segundos aí segurando as duas teclas e segura não solta na água pronto galera aí aparecer essa tela aí significa que ficou tudo ok aí então espera ele ele acender para ele acender aí né para você tiver certeza que ele funcionou eu consegui fazer junto com o carregador porque se acaso se ela tiver descarregado sem você saber né é o com o carregador ele vai a possibilidade da set vai ser maior porque vai estar passando o carro aqui para bateria enquanto você tá fazendo procedimento aguarda ele ligar galera mas deu certo tá aí não tem sair primeiro ó e aqui é um a01 core agora ligou dá se você tiver aparecendo essa mensagem aqui eu vou deixar esse card aí é acessível não deixe o celular com essa mensagem aqui de carregador é porque isso é muito isso pode prejudicar seu celular depois se acaso o seu celular se você tiver com essa mensagem aí no cara aí mas aí aqui funciona normalmente tá vendo aí e é isso aí galera super eterno você com esse vídeo qualquer dúvida vai no meu Instagram segue no Instagram né segue a gente também Tik Tok Kawaii tem todas as plataformas aí no Facebook no double ele tudo que você pensa aí e é isso aí galera se inscreve no canal que é inscrito e é nóis valeu